Guarda-chuva, chama, raio Chegou dona mocinha e pro povo assim falou Cova funda faz pra ele a cabeça deste fora Quando for de madrugada o coitado revigora Cova funda faz pra ele a cabeça deste fora Quando for de madrugada o coitado revigora No buraco do chão que soprou o machado de Xangô Guarda-chuva, chama, raio, vento, santos, não crê não Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou Cova funda faz pra ele a cabeça deste fora Quando for de madrugada o coitado revigora Cova funda faz pra ele a cabeça deste fora Quando for de madrugada o coitado revigora No buraco do chão que soprou o machado de Xangô No buraco do chão o que soprou, o machado de Xangô No buraco do chão o que soprou, o machado de Xangô No buraco do chão o que soprou, o machado de Xangô São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim Se eu perder a fé no meu senhor, ele rola a pedreira por cima de mim Ele rola a pedreira por cima de mim, ele rola a pedreira por cima de mim São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim Se eu perder a fé no meu senhor, ele rola a pedreira por cima de mim Caô, cabecila!